Sentido em você, eu acho que tá longe de mim Meu amor vai ficar, prometendo um dia voltar O tempo vai passar, até que um dia tudo vai voltar É claro que vai, alguém interessante pra mim Vai chegar, e pra você vai, vai O tempo vai passar, até que um dia tudo vai voltar É claro que vai, alguém interessante pra mim Vai chegar, e pra você vai, vai A areia dobrada, eu quero lembrar Tudo que ficou brava Nas chugas, nos deixos de novo Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, amor O tempo vai passar, até que um dia tudo vai voltar É claro que vai, alguém interessante pra mim Vai chegar, e pra você vai, vai O tempo vai passar, até que um dia tudo vai voltar É claro que vai, alguém interessante pra mim Vai chegar, e pra você vai, vai O tempo vai passar, até que um dia tudo vai voltar O tempo vai passar, até que um dia tudo vai voltar Alguém interessante pra mim Vai chegar, e pra você vai, vai O tempo vai passar, até que um dia tudo vai voltar O tempo vai voltar, até que um dia tudo vai voltar O tempo vai voltar, até que um dia tudo vai voltar Alguém interessante pra mim Vai chegar, e pra você vai, vai